Aonde é o tubarão? Tá indo pra lá. É uma mancha preta. E aí, como é que a gente tá fazendo? Esse tubarão daqui é filho de um jucarião. Ah, eu percebi. Agora ele tá indo pra lá, em direção às duas pedras lá. É só não ir pra lá, né? Não, indo pra as pedras. E tem dois boiando ali no meio, olha lá. Não, o outro é todo. É.